Abertura Parada estranha, velho Olha isso, o Rambo é ninja mesmo E o cara, fala sério Vamos lá, galera Missão aqui eu já vi que vai ser um pouquinho mais tensa Eu não mudei o meu perk, tá? Então, headshot é igual vida aqui pro Rambo Que é muito bom Consegui ali tranquilamente pegar um Um perfect bullet time do ninja sagrado Behind you Ó, que gracinha você preocupada Ai, que isso, mano? O cara brota O foda é que aparece a galera Ai, caramba, vou tentar dar um reload aqui Dan, errei Triste Não, cara, como assim você se abaixou? Perfect Beleza, o reload time aqui tá bem suave, tá, pessoal? Então, tranquilo Ainda não vou estourar aquela parada ali ao fundo, não Sério que o cara não tinha me visto? Como assim, mano? Ah! É muito Rambo, né? Eita, pilgas Acho que vocês nunca nem ouviram esse som, né? É, barulho de avião passando aqui perto de casa Pois é, mano, é foda Ah, desceu um cara ali Eu tô com uma torrent também, cara O que complica aqui a minha vida Isso Fui obrigado a fazer isso, pessoal A jogar a granada lá Porque se não ia morrer Vou entrar aqui no Kill to heal Tranquilíssimo Checkpoint Nossa, velho Olha isso Que loucura Ah, como assim, mano? Jurei que ele ia usar a Heavy Machine Gun ali ao fundo Só que não Que maldito Será que tinha uma Heavy Machine Gun ali, né? Ah, não tinha Que burro Eu só não entendo o porquê do jogo estar caravando, galera Ele tá rodando a 30 frames aqui liso, né? Como se era de esperar o jogo, extremamente leve Tá rodando com os gráficos tudo no full E é essa terceira vez que vocês estão vendo Mas, mesmo assim, é estranho, né? Tudo bem Tá, eu não consigo me abaixar O que é uma pena Tenho que destruir aquilo ali rapidamente Ai, caramba Não é tão simples assim, não, galera Eu achei que fosse mais fácil Beleza Um já foi Tem um outro ali Os dois ainda não me acertaram Impressionantemente Não me pergunte por que A galera é vesga, né? É paciência Vai Aff, que zica Reload Olha isso Não consigo acertar o cara Boa Acho que eu tinha que destruir o barco E não é uma entralhadora, né? Que bizonho Mas tudo bem Ah, tem alguma Uma barra verde aqui Que eu não faço a mínima ideia do que seja Eita, galera Tá, eu acho que eu tinha um pouquinho a mais de tempo ainda Pra tá Fazer da boa Caramba, Rambo Mata o cara Caraca, velho Não dá pra atirar na galera Simples assim Não dá pra atirar, velho Que estranho Você simplesmente não consegue movimentar a sua mira Apareceu um medidor de vida ali também Que eu simplesmente não entendi o motivo Tá, errei o reload Que pena Checkpoint, tranquilo Então quer atirar agora nas minas Vai, Rambo Reload Rápido, brother Tranquilo Bem fácil, né? Nossa, cara Outra coisa que peca bastante no game É a trilha sonora, né? Infelizmente você Não tem uma trilha sonora muito boa Assim Não me dá muita vontade De sair metendo bala na galera, não Code é um jogo que faz isso muito bem, cara Code tem uma trilha sonora Sensacional Tá, tentei explodir ali Mas não deu muito certo O cara tá lançando mais minas Que cara chato Caramba Beleza Por algum motivo essa arma aqui tem 67 balas No pente Não consigo entender como Que isso, velho? Olha o cara Beleza Eu tô pra entrar no modo do mal aqui, velho Só pra eu poder matar esses caras mais facilmente Tranquilo, perfect Nossa, essa arma recarrega muito rápido Beleza Como falei pra vocês Já peguei aqui o tempo de reloading Então fica bem fácil Ah, essa barra aqui provavelmente é do meu barco, cara Caracas, que chato Nossa, quase que eu dei um tiro em você Eu covo você agora Eu covo você agora Beleza Olha lá minhas armas Ah, sério que eu vou ficar com esse arco aqui? Não Pega minha arma Reload, rápido Meu Deus Que vacilo, galera Ai, 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 ai Todo mundo se abaixa Que isso, mano? Sério? Que você tinha uma bazuca aqui e simplesmente não utilizou? Ok Tentei atirar na parte mais simples ali Ah, boom Vou chutar Nossa, Rambo Como você é foda, cara O que é isso? É uma balsa em beri? Será? Ou seria o arco dele? Não O morteiro Foge Nossa As pernas dessa mina me irritam Ah, sério, Rambo Que você tem que fazer movimento com a mão pra galera não te ver Olha o barulho que tá fazendo, meu querido Rambo parece que é doido, mano Na boa Nossa Aff, apertei muito tarde Sério? Ok Melhor eu apertar antes então, pessoal Ah, não preciso matar os caras, será? Perfect É, deu o perfect Mas eu levei tiro, né? Olha lá, perfect de novo Aff, sério que vocês me pararam aqui, mano Que bizonho vocês Aff, too late Vou ter que apelar aqui um pouquinho Vamos lá Olha lá, cara Morre Você também Isso, boa Ai, 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 ai Calma Lembra o que eu falei pra vocês, né? Tô segurando o D aqui Como que eu vou segurar o D E dar reload, cara? Que foda Errei o Bang? Não, não acredito, velho Saco Dá uns headshots aqui Pra gente poder Recuperar a nossa vida Errei novamente Que droga Aff Nossa, mas que saco Aí, beleza Desveio na hora perfeita Desveio na hora perfeita O que não mudou muito Porque eu também levei tiro ainda John, para de gritar, cara Isso é chato Errei novamente, meu Deus Arma dá uma travada quando ele erra Você perde muito tempo aqui Saco Ok Normal Quem é suave? Nossa, olha a quantidade de inimigo Pausa o vídeo E vê que tá todo mundo repetido, mano Que bizonho Headshot Tranquilo Tem uma galera passando ali atrás Caraca Quantos irmãos gêmeos, velho Ou Caraca Quantos irmãos gêmeos, velho Ou Reloadio com o comando Rambo encontrou um de nós Dragos fly 1 É uma ordem direta para o Wolfden Aborte sua missão de rescate imediatamente Nós não estamos, por Deus Como nós temos eles em frente Claro Aborte seus amigos Sete agora Vem Vem Há homens lá Nos homens Você quer dizer Vem 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 Sente lá, senhor Caraca Aquincense E agora, Rambo O que você vai fazer, filho Conta pra mim Ah, sério? Ah, e o Rambo Foi pego novamente Que coisa maravilhosa Bom, pessoal Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que todo mundo tenha gostado Um beijo, um abraço, um aperto de mão Fiquem com Deus, claro, quem acreditar nele, por gentileza Não deixe de avaliar, comentar e adicionar o seu favorito Se realmente gostou, isso vai ajudar demais Na divulgação do vídeo e do canal Belezinha, pessoal? Então é isso, valeu Tchau, tchau, fui!